Da grande sanguínece doente, casas com batentes altos feitos de tijolos, porque a época de inverno não podem sair ao mesmo tempo, aqui invadem as casas, e as crianças vivem doentes pela situação de tanta lama que aqui se encontra. Isso aqui vira rio, na época de inverno, vira rio, e nessa situação. Peço aos órgãos competentes da SDU Norte e aos nossos amigos da Prefeitura que vejam esse lado aqui, desse povo que vive aqui, tá? Olha só a situação disso. Péssima, péssima a situação que vivem, onde é que não está a lama. Como é que a pessoa entra numa casa daquela? Olha aquela outra casa ali, onde tem bastante criança. A gente tem criança naquela casa. Olha onde é que não está a lama. Já na entrada da porta. Todos já ficaram doentes. Tá? Olha a situação da galeria. Olha o... Aqui a situação que vivem os moradores, aqui no Parque Brasil, com essa pequena dificuldade, que se tornou-se esse rio. Isso é porque não começou o inverno. E esse vídeo já fiz várias vezes, contando essa situação dos moradores. E até hoje, nada disso não foi funcionado. E já pedi a doutora Ana Paula, a entrevista no próprio prefeito do professor, a situação das casas de todos os combatentes. Olha a situação onde eu... Com essa chuva de hoje, olha como é que não está. Imagina quando começar o inverno, como é que vai ser. Se fosse na casa de algum de vocês, lá no bairro nobre, será que estariam assim, para a população toda passando por essa situação? Vamos ajudar esse pessoal aqui, que são seres humanos. Preciso dos olhares de vocês. Ok? Vamos aí. Quadro 5, caso 42. Parque Brasil 1.